Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde eu tenho um único objetivo, responder as dúvidas, as perguntas, solucionar, ajudar a transpor as barreiras, as travas de quem está tentando trilhar na sua jornada de lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, de quem está tentando se tornar um investidor sempre alta, mas está encontrando obstáculos ali na frente. Eu quero te ajudar a solucionar isso, por isso que toda quarta tem uma live de perguntas e respostas às 19h27, onde eu entro ao vivo, quem está ali comigo ao vivo me manda suas dúvidas e eu respondo para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa sem acompanhar gráficos, sem ficar em volta de acompanhar notícia, nem ficar fazendo especulação, trade, day trade, nada disso. Então vamos para a primeira pergunta de hoje. Quem já investe vai incluir esses investimentos na Magar ou não? Então vamos lá. O que é a Magar? A Magar é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. É a carteira de investimentos que possibilita a qualquer pessoa lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. E aí, se eu já invisto antes, por exemplo, eu tenho investimentos e agora eu estou aderindo ao método, agora eu quero seguir o passo a passo, eu decidi, a partir de agora eu quero estar sempre em alta, eu quero lucrar durante as altas e durante as quedas da Bolsa, então eu vou ter que me adequar ao método. Só que eu já tenho investimentos mais antigos. O que eu faço com esses investimentos mais antigos? Eu continuo investindo neles? Eu me desfaço? Eu vou incluir na Magar ou não vou? Depende. Depende de quais investimentos são esses. Por exemplo, tenho um investimento em CDB. Dentro da Magar existe investimento em CDB? Um investidor sempre em alta investe em CDB? Sim ou não? Não. Então, o que eu vou fazer com esse investimento? Ele não entra para a Magar. Tá, eu preciso me desfazer desse investimento? Bom, se não está dentro da Magar, e lá dentro do programa eu explico com detalhes, né, por que não investir em CDB, em qualquer produto bancário, independente do quanto renda, se não está dentro da Magar, não faz sentido eu ter isso. Então, poxa, se não faz sentido eu investir, por que eu vou manter o investimento só porque eu tinha antes? Não faz muito sentido. Então, se eu decidir que a partir de agora eu quero me tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição. Se eu já tenho investimentos antes de começar a implementar o passo a passo, eu vou verificar depois de conhecer todo o método passo a passo, eu vou me certificar do seguinte, eu vou me certificar de que aquele investimento, ele se encaixa ou não se encaixa no método. Se ele se encaixa, eu posso manter. Agora, se ele não se encaixa, se eu quero estar sempre em alta, não faz sentido eu manter ele. Então, eu me desfaço e faço essa transição. Então, eu tenho alguns investimentos aqui e eu vou fazer uma transição para esses novos investimentos, porque esses novos investimentos vão me levar para onde eu quero chegar, tá? Os antigos não necessariamente. Então, vai depender de quais investimentos você já tem hoje, para a gente saber se eles entram na Magar ou não entram. Então, o que eu te recomendo, tá? Conheça todo o passo a passo, assista todas as aulas do programa até o final, que aí você vai ter certeza absoluta se os investimentos que você já tem fazem parte, se enquadram no método ou não. Se fazem parte, você pode incluir na Magar. Se não faz parte, se não faz sentido com base no método, aí você decide em se desfazer, se realmente quiser estar sempre em alta. Enquanto não começo a formar a minha Magar, onde deixo o dinheiro que pretendo investir? Vamos lá. Seguinte, estou começando agora a implementar o método, estou começando agora a montar a minha Magar, mas não montei ela ainda. Por quê? Porque eu quero conhecer todo o passo a passo antes de ir para a ação. Onde que eu deixo o dinheiro nesse meio tempo? Tenho dinheiro disponível. Onde que eu deixo ele? Vou te dizer onde que eu deixaria até eu conseguir planejar toda a minha Magar para eu ir lá e estruturar ela, para aí sim eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. O que eu faria nesse cenário? Eu deixaria meu dinheiro na alternativa mais conservadora possível. Por quê? Porque existem investimentos para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Um investimento para longo prazo, aquele investimento que eu vou fazer com um horizonte de investimento de cinco anos ou mais, ali eu consigo ter rentabilidade. Quando eu estou investindo para o curto prazo e para o médio prazo, o que é curto prazo? Até dois anos. O que é médio prazo? Um investimento que eu vou resgatar daqui dois a cinco anos. Longo prazo, mais que cinco anos. Um investimento que eu vou fazer para o curto e médio prazo, não tem como eu ter muita rentabilidade. Porque eu preciso dar atenção para outros pontos, tá? Como assim outros pontos? Existe uma trindade impossível nos investimentos. O que é essa trindade impossível? Essa trindade impossível é rentabilidade, segurança e liquidez. Eu nunca consigo ter essas três coisas juntas em um investimento só. É impossível eu encontrar um investimento que tenha alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. O que é liquidez? Rentabilidade e segurança a gente sabe o que é. Mas o que é liquidez? Liquidez é a velocidade em que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, um investimento com baixíssima liquidez. Imóveis. Eu compro um imóvel, eu não consigo vender de uma semana para outra. Impossível. Agora, poupança é um investimento com altíssima liquidez. Eu vou lá, deposito o dinheiro, transfiro o dinheiro para a poupança e para eu sacar, eu posso sacar, transferir a qualquer momento. Então, eu tenho altíssima liquidez. Consigo transformar rapidamente aquele investimento em dinheiro. Quando eu estou prestes a formar a minha magar, quando eu estou prestes a formar a carteira de investimentos que vai me possibilitar lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu preciso investir esse dinheiro que eu tenho parado em algum investimento de curto prazo. Um investimento de curto prazo, ele não vai me oferecer uma alta rentabilidade. Não vai me oferecer. Eu tenho que dar atenção para quê? Eu preciso de liquidez, porque daqui a pouco eu vou ter que resgatar ele. E eu preciso de segurança. Não faz sentido eu investir em um negócio, vou lá e colocar meu dinheiro em algum lugar, para eu resgatar daqui 30 dias, daqui 15 dias. E aí, no momento que eu for resgatar, metade do meu dinheiro sumiu. Por quê? Porque aquele investimento está em queda. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso privilegiar sempre duas coisas, dois pilares da eternidade impossível, porque eu sei que os três eu não consigo ter. Se eu não consigo ter os três, o que eu vou privilegiar no investimento de curto prazo? Vou privilegiar liquidez e segurança. Naturalmente, eu não vou conseguir ter uma boa rentabilidade. Naturalmente, isso é um processo natural. Quando eu estou focando no longo prazo, o que eu vou privilegiar? Rentabilidade. O que que... Primeira coisa, eu privilegio a rentabilidade. Aí, eu tenho segurança e liquidez. Liquidez eu não preciso ter tanto, eu posso abrir um pouco mão. Segurança, em questão de volatilidade, eu posso abrir um pouco mão também. Eu não preciso ter a certeza, a garantia de que todo dia eu vou estar com rendimento positivo, porque eu preciso resgatar a qualquer momento. Não, pode ter uma oscilaçãozinha de curto prazo, que isso não me incomoda. Até porque se eu tenho uma carteira, um investidor sempre em alta, eu sempre vou ter as compensações, mas no curto prazo é um negócio totalmente especulativo, é um andar do bêbado. Então, não faz nem sentido eu investir na Bolsa com foco no curto prazo. Então, enquanto eu aguardo, eu aguardo eu terminar as aulas, eu terminar de aprender como formar minha magar, todos os detalhes, eu deixo meu dinheiro investido em uma alternativa ultraconservadora, ultraconservadora, onde o meu objetivo é fazer o meu dinheiro ter a maior rentabilidade possível desde que eu tenha segurança e liquidez. Onde que seria isso? Ou no Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos, o investimento mais seguro que existe no país, ou no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Ou no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Vinícius, que bicho é esse? Que bicho é esse fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração? Vai no meu canal no YouTube e pesquisa lá. Entra no meu canal no YouTube e coloca live hashtag 041. Live, vou repetir, anota aí. Live hashtag 041. Nessa live hashtag 041, eu explico com detalhes tudo sobre esse tipo de investimento, que é onde eu deixo, por exemplo, a minha reserva de liquidez, é onde eu deixo todo o dinheiro que eu vou precisar no curto prazo, é nesse local. Eu mostro, inclusive, como investir na prática. Tela do computador mesmo. Então depois vai lá e assiste. Live hashtag 041. É aí que eu deixaria o meu dinheiro até eu formar a minha magara. Na corretora, pode utilizar a conta poupança para lidar com o dinheiro ou só a conta corrente? Pode usar a conta poupança, não tem problema nenhum, tá? No momento que você fizer a abertura da sua conta na corretora, você tem que inserir os dados bancários de alguma conta sua. O que ela tem que ser, obrigatoriamente? Ela tem que estar no teu nome e no teu CPF. Pode ser conta poupança ou conta corrente. Poxa, Brinho, se eu queria fazer conta poupança, eu tinha que não dava. Quando eu abri a conta na corretora, eu coloquei uma conta corrente. Beleza, não tem problema. Depois de abrir conta, você pode inserir dados bancários lá. Pode cadastrar outras contas suas, seja corrente, seja poupança. Só tem que estar no teu próprio CPF, tá? Mas dá para cadastrar lá na corretora. Todas as corretoras aceitam a inclusão de outras contas. Então, independente se você já abriu conta ou se não abriu conta ainda, pode inserir, pode colocar tanto conta poupança, quanto conta corrente, tá? Só a única exigência. Tem que estar no seu nome e tem que estar no seu CPF, tá bom? Posso investir em dólar e ouro tudo junto? Um investidor sempre em alto, ele sempre investe em dólar e ouro. Por quê? Porque esses investimentos são dois tipos de investimentos do tipo anti-ação. Cada um age num determinado momento. Cada um desses investimentos, eles se valorizam quando as ações caem, só que quando as ações caem por um motivo, o dólar, ele entra mais em ação, ele se valoriza mais. Quando as ações caem por outro motivo, o ouro se valoriza mais. Por exemplo, o que foi que aconteceu em 2020? A valorização do ouro foi muito superior à do dólar, tá? Por quê? Porque são dinâmicas diferentes, são momentos diferentes. Como eu não sei o que vai acontecer a partir de hoje, eu não tenho bola de cristal, eu sou maduro o suficiente a ponto de reconhecer que eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu preciso me blindar, me armar, pra eu conseguir lucrar em qualquer cenário, eu sempre vou investir em dólar e em ouro. Sempre, absolutamente sempre. Ah, Vinícius, não tem um momento certo pra eu comprar e vender? Não, não existe. Isso é ilusão mágica. Se eu soubesse o momento certo de comprar e vender, exatamente, eu ia saber o que ia acontecer no futuro. Ninguém consegue fazer isso. Então, eu sempre vou investir nos dois, e aí eu vou aplicar as técnicas que fazem parte do método, pra eu conseguir ter resultado tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Mas eu sempre vou investir em dólar e em ouro ao mesmo tempo, mas não tudo junto. Não é um investimento que eu consigo acessar os dois e usufruir o melhor benefício dos dois, tá? Quando eu vou investir em ouro, eu invisto em ouro, quando eu vou investir em dólar, eu invisto em dólar. O ouro tem uma função específica e o dólar tem uma outra função específica. Eles pertencem, digamos assim, vamos pensar lá em biologia, eles pertencem à mesma família dos animais, tem os reptilianos, tem... Eu não era bom em biologia. Mas tem várias famílias, várias classes, digamos assim, eles fazem parte da mesma classe, do mesmo tipo de investimento, só que cada um é melhor pra um caso específico, pra um momento específico. Mas eles pertencem à mesma família das antiações, dos investimentos do contra, dos investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, tá? Então, sempre vou investir neles ao mesmo tempo. O investimento em IPO do Interfundos é seguro? Vamos lá. Vinícius, eu vou reformular essa pergunta. Vinícius, você investe em IPO? A resposta é não. Por que eu não invisto em IPO? Sou bem rígido em relação a isso, tá? Por que que 90% mais? Por que que mais de 90% de quem tenta investir não consegue? Por que é que mais de 90% das pessoas que tentam investir com clareza, com tranquilidade, não conseguem? Por que elas têm opções demais? Tem excesso de opções, tem excesso da informação, e a gente acha que pra conseguir fazer alguma coisa bem, a gente precisa de sempre mais informação, mais informação. A gente fica acompanhando notícias do mercado financeiro, pra estar atualizado, pra saber mais sobre o mercado financeiro, e isso só atrapalha. Isso gera uma obesidade mental absurda. e a gente não consegue agir, não sabe o que tem que fazer. O Vinícius fala que não investe em IPO. Tem outro cara que diz que é bom flipar IPO. Nem vou explicar o que que é aqui, porque eu não considero bom pra ninguém fazer isso. Mas cada um diz uma coisa e você fica lá no meio daquele tiroteio, cheio de bala perdida, perdido, confuso. Por quê? Porque você tá exposto a diversas possibilidades. Quando que surge a clareza? Quando que surge a certeza do que você tem que fazer? A certeza do caminho certo a seguir. Quando que isso surge? Isso surge quando você se expõe a menos possibilidades. Existem dezenas de investimentos que podem ser feitos. Em quantos investimentos, em quantos tipos de investimentos, um investidor sempre em alta coloca o seu dinheiro? Cinco. Nada mais. Cinco tipos de investimentos. O fato de eu podar outras possibilidades, me dá certeza e clareza. Por que que eu invisto só em cinco? Porque eu sei que esses cinco dão resultado, independente da direção da bolsa. Então, quando eu pego todo aquele monte de possibilidades e começo a estreitar isso, estreitar, 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 me sobram só os poucos e bons. E eu vou lá e invisto nisso e tenho resultado. resultado, porque de dezenas de possibilidades, tem poucas coisas que realmente dão resultado. E eu foco só no que dá resultado. E no que eu tenho margem de segurança também, tá? E quando eu estou falando num IPO, o que que significa IPO? IPO significa, é a sigla em inglês, Initial Public Offering. Initial Public Offering. O que é isso? Oferta Pública Inicial. O que que é isso? Oferta Pública Inicial. Não me ajudou em nada, Vinícius. Basicamente é o seguinte, ó. É a primeira vez que uma empresa lança ações na bolsa. O que que significa uma empresa ter ações na bolsa? O que que significa uma empresa fazer um IPO? Basicamente é o seguinte, ó. Uma empresa, ela, por algum motivo, ela tem uma dívida muito grande, ela quer fazer algum investimento, a empresa já cresceu bastante e os donos, eles querem pegar um pouco de dinheiro para eles, para diversificar os seus investimentos. Por algum motivo, eles decidem vender uma parte da empresa, tá? Quando é uma empresa bilionária, muito grande, é muito difícil eu encontrar, assim, alguém que queira comprar, por exemplo, uma empresa, ela vale 10 bilhões. Bilhões com B, B de bola, tá? É muito difícil eu encontrar uma pessoa que queira colocar 1 bilhão na minha empresa, queira comprar 10% da empresa por 1 bilhão. Então, a bolsa de valores é um mecanismo que possibilita para grandes empresários, para donos de grandes empresas, vender uma parte das suas empresas, porque senão eles não conseguiriam. Imagina, por exemplo, a Ambev, tem, vale mais de 200 bilhões a empresa. Como que vai ser possível vender, por exemplo, 10%? Quem que vai ter 20 bilhões para colocar só na Ambev? Ninguém, nem que tenha 200 bilhões, não vai colocar 10% do seu patrimônio em uma ação só, em uma empresa só, entende? Então, a bolsa de valores, ela vem justamente para possibilitar que pessoas comuns, com a partir de 5, 10 reais, consigam comprar partes de negócios bilionários e super lucrativos e possibilitar donos de negócios bilionários que eles consigam vender uma parte das suas empresas, porque senão não conseguiriam. Então, é um benefício para ambas as partes, tanto para os investidores, quanto para aquelas pessoas que são donas de grandes negócios, tá? E um IPO nada mais é do que uma oferta pública inicial. O que é uma oferta pública inicial? É a primeira vez que esses donos das empresas vendem parte da empresa na bolsa, para investidores, tá? Qual é o problema aqui? As empresas que têm ações na bolsa, foca aqui, é muito importante. As empresas que têm ações na bolsa, elas são regidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei das S.A. Nessa Lei das S.A.s, tem uma série de obrigações que uma empresa, para ter ações da bolsa, precisa cumprir. Principalmente, essas obrigações são relacionadas à transparência. Então, essas empresas têm que divulgar quanto que elas têm de lucro, qual o endividamento, quanto que elas tiveram de prejuízo, está crescendo as vendas, não está crescendo, quais as estratégias, um monte de coisa. Ela tem que abrir o seu negócio, tá? Em contrapartida, se uma empresa não tem ações na bolsa, o que que acontece? Por exemplo, pensa numa loja de calçados da tua cidade. Se ela não tem ações na bolsa, ela não tem que estar falando por aí, a Deus dará, qual a estratégia de negócio dela, quanto que deu de lucro, quanto de prejuízo, a gente não sabe, porque ela não é obrigada a informar isso publicamente. Uma empresa que tem ações na bolsa é obrigada a informar isso publicamente. Como ela é obrigada a informar isso publicamente, a gente consegue analisar a história dessa empresa e ver qual é o histórico de lucro dela, qual é o endividamento dela, como que está o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera, a gente consegue ter números públicos para analisar. Uma empresa que está fazendo IPO, que recém está lançando ações na bolsa pela primeira vez, ela não tem um histórico tão grande, ela tem um histórico bem curto. Por quê? Porque ela recém está abrindo capital, então ela é obrigada a apresentar um histórico de curto prazo para os investidores pensarem, poxa, será que eu entro nesse IPO? Será que eu compro essas ações dessa empresa que está estreando na bolsa? Ou será que não? Isso aqui é um histórico muito curto. E como que acontece um processo de IPO? Um processo de IPO geralmente acontece o seguinte, tem uma empresa que ela está crescendo bastante, ela quer, os donos querem vender uma parte da empresa na bolsa, e aí o que acontece? Inicialmente, uns dois, três anos antes, pelo menos, uns dois, três anos antes da empresa fazer esse IPO, eles vendem uma parte da empresa para um fundo de private equity. O que esse fundo faz? É um fundo especializado em pegar a empresa, fazer ela ter um super resultado de curto prazo, para fazer o quê? Para conseguir levar essa empresa para o IPO e vender ela pelo maior preço possível. Essa é a grande questão. Tudo que o dono da empresa quer é fazer com que a sua empresa seja vendida pelo maior preço possível, porque assim ele vai receber mais dinheiro, ele ou a empresa, depende do IPO. Só que, muitas vezes, esses resultados que acontecem logo antes de um IPO ser realizado, eles não são replicáveis. A empresa não consegue manter esses resultados com o passar do tempo. Até por isso que tem uma brincadeira que dizem que IPO não significa Initial Public Offering, que, na verdade, significa It's Probably Overpriced. Isso provavelmente está sobrevalorizado, está muito caro. E, geralmente, a gente enxerga assim, né? Geralmente, quando a gente vê, quando o mercado está muito eufórico, todo mundo está muito eufórico com a Bolsa de Valores, acontece o que está acontecendo agora. Várias ações, várias ações, no IPO, um dia depois do IPO, se valorizando 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E aí, isso brilha os olhos de muita gente. Brilha os olhos. Caraca, está todo mundo ganhando dinheiro, eu não estou ganhando dinheiro nesses IPOs. Meu Deus do céu, eu estou ficando para trás. E aí, o ser humano, como tem esse atalho mental, opa, todo mundo está ganhando, eu não estou, estou ficando para trás, eu vou entrar também. Algumas vezes, quando a gente começa a entrar, começa a voltar à regra normal, digamos. A regra geral, que é os IPOs acontecerem a preços muito altos. Tem alguns estudos que apontam que, depois de um, dois, três anos, aquelas empresas que fazem IPO, geralmente, a maioria delas tem queda nas ações. No curto prazo, ali, tem muita gente que especula, que faz a flipagem, o nome da operação, que fazem lá, tentando ter algum lucro no primeiro dia de negociação, quando o mercado está bem eufórico, como está agora. E aí, até consegue ter algum resultado. O problema é que vai continuar fazendo isso, e quando deixar de ter resultado, vai perder dinheiro, talvez perca todo o lucro que teve antes. Então, se eu não consigo replicar uma estratégia, é uma estratégia que, basicamente, é um lixo. Por quê? Porque eu consigo fazer agora, mas depois? Depois eu vou ter que me preocupar de novo em como que eu especulo, em como eu fico nessa roda viva para sempre. Então, por essência, eu não considero nenhum IPO seguro. Absolutamente nenhum. E é por isso que eu não invisto em IPO. Tem 400 ações na Bolsa para eu analisar com um histórico de longo prazo, que eu consigo ter números de, poxa, de décadas, se eu quiser. Por que eu vou querer entrar numa só porque é nova? Só porque é um efeito novidade? Por que eu vou querer investir num negócio só porque é uma novidade? Não, tem várias com um grau de segurança muito maior, porque eu tenho mais dados para analisar. Já fizeram IPO há muito tempo. Como já fizeram IPO há muito tempo, eu tenho mais segurança naqueles números. Não é um numerozinho de curto prazo que talvez aconteceu só para fazer o IPO e agora não vai conseguir manter. Eu consigo ter mais previsibilidade. Então, poxa Vinícius, mas se nos IPOs continuar tendo essas valorizações, você vai ficar para trás. Beleza, não estou nem aí. Oportunidades a gente perde a todo momento. Agora, eu não coloco o meu dinheiro em algo só porque está subindo. Porque tudo que sobe, desce. E toda essa euforia, uma hora acaba. Eu entendo que o meu dinheiro é o meu futuro, é o futuro da minha família. É o que eu vou conseguir possibilitar ou que eu vou ter dificuldade se eu for responsável com ele. Então, eu não fico entrando nessas ondinhas. Eu tenho que ter a maturidade suficiente de entender como a coisa funciona e aí decidir, opa, vou entrar na festa, vou lá entrar na festa, querer ter algum tipo de resultado ou vou investir de forma prudente e mesmo assim ter uma ótima rentabilidade no longo prazo. Aqui tem que estar no foco, tá? Então, é justamente por isso que eu não invisto em nenhum IPO e não considero nenhum IPO seguro, tá? Nenhum IPO seguro. Tem um valor aplicado em CDB do meu banco com 103% do CDI. Estou apavorado, não rende. É isso mesmo. Ó, 100% do CDI. O que é o CDI, né? O CDI é uma taxinha muito próxima à nossa taxa Selic. Nossa taxa Selic está em 2% ao ano. Hoje, o CDI geralmente é 0,1% abaixo da taxa Selic. Ele serve como indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa, tá? E está 1,9% ao ano hoje. 103% disso vai dar 1,96%, sendo generoso, porque é 1,957% de rentabilidade ao ano. Então, justamente por isso, esse é um dos pontos em que... Na verdade, não é só rentabilidade, mas um investidor sempre em alta nunca investe em CDB. Então, se eu tenho CDB hoje e eu estou me adequando ao método, eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu já vou me desfazer desse CDB. Por quê? Esse CDB não vai me levar para lugar nenhum. Tem um risco gigantesco escondido que muita pessoa não vê, a maioria das pessoas não enxerga, não vê, não tem acesso a esse conhecimento porque não é interesse, né, gente? Poxa, quanto por cento dos investimentos no Brasil estão nos bancos? Não é interesse para ninguém saber disso. Só na poupança tem um trilhão. Quem é que vai falar mal dos investimentos bancários? Ninguém. Como eu não tenho compromisso com ninguém, não tenho parceria com ninguém, sou totalmente independente, eu posso falar. Não tem problema nenhum. Eu não coloco um centavo meu em produtos bancários. Poxa, já tenho. Tem prazo? Tem que esperar o prazo? Ok. Vou esperar o prazo, depois eu me desfaço e invisto, a gente faz sentido. Agora, investir em qualquer tipo de produto bancário, eu não coloco um centavo lá, tá? Eu não coloco um centavo porque o risco é absurdamente grande, mesmo se render 200% CDI. Ah, tem o não sei o QPay, não sei o QBank, que rende 200% CDI, 210% CDI, pode render 400 mil% CDI. Eu não coloco meu dinheiro lá. Por quê? Porque quando eu invisto em renda fixa, eu tô fazendo o quê? Um empréstimo pra alguém. Se eu tô emprestando, ó, foca comigo, se eu tô pegando meu dinheiro e emprestando pra um banco, e esse banco, ele tá me pagando uma taxa de rentabilidade, que nesse caso aqui é 103% CDI. Eu já tô falando em outros casos, que rende 200%, 210%, e tem casos assim. Se eu tô emprestando meu dinheiro pra um banco, e ele tá me pagando 200% do CDI, isso não faz sentido. Eu vou te explicar por que é que não faz sentido. Sabe essa taxinha chamada CDI, que é muito próxima à taxa Selic? O CDI é o indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. Sabe essa taxinha? Esse CDI, ele... Qual é o nome dele? O que quer dizer CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Por que Certificado de Depósito Interbancário? Porque os bancos, eles emprestam dinheiro um pros outros, cobrando essa taxa que é o CDI. Então, na verdade, isso é o CDI. Como existe essa cobrança dos bancos uns entre os outros, o mercado financeiro adota essa como uma rentabilidade, como uma rentabilidade, um indicador de referência de rentabilidade da renda fixa. Mas a natureza do CDI é isso. É uma taxa que os bancos cobram uns dos outros para eles emprestarem dinheiro entre si. Por que um banco precisa pegar dinheiro emprestado com o outro? Imagina o seguinte, tem o Banco A e o Banco B. Num certo dia, hoje, o Banco A, ele fechou o dia com... Não, melhor, durante o dia, teve muita gente depositando dinheiro no banco nas suas contas. Muita gente depositando e pouca gente sacando. Pouca gente resgatando seus investimentos no banco, fazendo transferência para outros lugares. Então, entrou muito dinheiro no banco naquele dia. O banco terminou o dia com um saldo super grande de dinheiro. O Banco B aconteceu o contrário. Muita gente sacou dinheiro das suas contas no banco. E pouca gente depositou. Então, aquele banco terminou o fim do dia com um saldo negativo. O banco não pode virar o dia com um saldo negativo. Então, ele pega emprestado por um dia, o Banco B pega emprestado dinheiro com o Banco A. E eles têm um acordão, digamos assim, é um acordo, tá? E eles se cobram o CDI para emprestar dinheiro uns para os outros. Agora, pensa comigo. Por que cargas d'água um banco está pegando dinheiro emprestado comigo, me pagando o dobro que ele poderia pagar para um outro banco? Ah, é porque ele é um banco legal, Vêniz. Ele é um banco bonzinho. Ele olhou para mim e me disse assim, poxa, tem cara de ser um cara bacana. Vou pegar dinheiro contigo e ter pago o dobro que eu pagaria para o banco. É claro que não, gente. Sempre na renda fixa, quando tem uma maior rentabilidade, estou olhando dois investimentos iguais, dois CDBs iguais. Um rende 103% de CDI, outro rende 70% de CDI, outro 210. Quanto maior a rentabilidade, mesmo investimento, maior a rentabilidade, maior o risco. Esses bancos que pagam 200% de CDI, por exemplo, geralmente são bancos que só dão prejuízo. São bancos falidos, quebrados. Então, vale a pena eu emprestar o meu dinheiro para esse banco? Poxa, é 200% de CDI, tá bom, é 12% a mais ao ano. 12%, praticamente nada. Praticamente nada. Tá? Então, vale a pena eu incrementar em 2% a minha rentabilidade, com o objetivo de, com o objetivo de ter maior rentabilidade, sendo que eu corro um risco muito maior de perder 100% do meu dinheiro? Não faz sentido nenhum. Não, mas para aí, Vinícius, eu sei que tem um negócio aí que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição que ela me paga até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, ela me paga se o banco quebrar. Então, por exemplo, investi lá no Banco B, o Banco B quebrou, eu tinha 200 mil lá, essa instituição pega e me dá essa garantia, essa cobertura, esse FGC que me garantiu, se eu sei que existe isso, não me esconde, Vinícius. Tá bom, não vou te esconder. Não quero te esconder. Sabe por quê? Porque se um banco médio, nem é um banco grande, quebrar no Brasil, se um banco médio quebrar no Brasil, não tem dinheiro para todo mundo. Por quê? No último relatório que eu li do FGC, e até fiz uma live sobre isso na época, o FGC, ele tinha 4%, 4% do total de dinheiro que ele garante que ele cobre. Isso é totalmente legal. E está lá na regulamentação que ele só paga enquanto tiver dinheiro. Se não tiver mais dinheiro, não paga. Ou seja, se um banco médio quebrar no Brasil, pode ser que nem todo mundo receba. Depende do tamanho do banco médio, né? Mas não precisa nem ser um banco grande. Vinícius, os bancos não quebram no Brasil. Era isso que todo mundo imaginava nos Estados Unidos, onde quebrou um dos maiores bancos do mundo em 2008. E lá, o FGC americano, o FDIC, faliu em 2008. Certo? Por quê? Por causa da queda do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, e demais 60 bancos que quebraram lá nos Estados Unidos. Na maior economia do mundo, quebraram 60 bancos. Por que que no Brasil não vai quebrar? Só porque nunca teve uma quebradeira geral? Nunca tinha acontecido nos Estados Unidos também. Várias coisas têm isso a primeira vez. Entende? Então, é justamente por isso que o CDB, qualquer tipo de produto bancário, eu não coloco um centavo. Agora não rende mesmo, mas mesmo se rendesse 50% ao ano, eu não entro. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que não está dentro do método investidor sempre em alta. Por isso que não faz parte da nossa carteira de investimentos, tá bom? A Magar é formada de acordo com o perfil do investidor, com certeza, um dos maiores erros da maioria das pessoas é querer pegar uma dica de onde que eu invisto, quanto que eu invisto em cada coisa, e ponto final. E aí, o que acontece? Ela está investindo, se alguém copiar a minha carteira de investimentos, ela está investindo para alcançar os meus objetivos. Não para alcançar os seus próprios objetivos. Entende? A tua carteira de investimentos, ela tem que ser feita, estruturada, montada, com base nos teus objetivos. Por quê? Para que serve o dinheiro? Dinheiro é meio. Dinheiro não é finalidade. O dinheiro é um meio que te proporciona chegar em algum lugar, fazer alguma coisa, ter uma experiência, ter algum bem, ter alguma qualidade de vida, conseguir fazer as viagens que você quer fazer, alcançar a independência financeira, não sei. Conseguir proporcionar, ter proporcionar estabilidade financeira, uma vida melhor para a tua família, uma vida mais tranquila, ter paz mental, não sei quais são os teus objetivos. Mas cada um tem que formar a sua própria carteira de investimentos. Então a tua magara tem que respeitar o teu perfil de investidor, porque você pode ser mais, ter um apetite a risco maior, querer ter mais rentabilidade, por isso vai ter mais oscilação no meio do caminho, tá? Ou você pode ser uma pessoa que, poxa, eu quero ser muito conservador. E eu entendo que isso vai fazer a minha rentabilidade diminuir um pouquinho. E aí você adapta a sua magara para isso. Mas com certeza vai depender dos teus objetivos e também do teu perfil de investidor. É por isso, você está dentro do programa, é por isso, entrou agora na última turma, é por isso que na primeira, no primeiro módulo, a gente trata primeiro das questões de base. No fim do primeiro módulo, módulo AFIAR, a gente entra para o planejamento dos investimentos, quais são os meus objetivos, quantos de dinheiro eu preciso ter para cada prazo, a partir disso, sei calcular quanto de dinheiro eu preciso ter para cada coisa que eu quero. Defini o que eu quero. Sei quanto eu preciso para cada coisa que eu quero. A partir disso, eu sei quanto que eu vou ter que investir por mês e qual rentabilidade eu vou precisar ter para conseguir chegar onde eu quero na data que eu quero. com base nisso, lá no final, no último módulo, a gente vai formar a MAGAR, a gente vai montar a tua carteira de investimentos, a tua MAGAR, e a tua MAGAR vai respeitar aqueles teus objetivos lá e vai respeitar também o teu perfil de investidora, que vai ser de uma pessoa mais arrojada ou de uma pessoa mais conservadora. Não tem problema nenhum. Uma vai ter mais volatilidade no curto prazo e vai ter um maior potencial de rentabilidade e outro vai ter uma menor volatilidade no curto prazo, mas um potencial de rentabilidade um pouco menor, desde que siga todo o restante do que é mostrado no programa, tá? Por quê? É certo que se eu me expor muito a risco eu vou ter mais rentabilidade. Não. Vocês vão ver lá no módulo automatizar que chega em um período, chega um momento quando eu me exponho demais à renda variável e alguns tipos de investimento eu começo a perder em rentabilidade. Eu aumento a volatilidade e começo a perder em rentabilidade. Então aquela máxima pra eu ter maior rentabilidade e eu preciso de mais risco é uma baita de uma furada. Todo mundo fala isso sem pensar. Mas pra eu ter maior rentabilidade eu não preciso de mais risco. Não preciso. Não preciso. Pode ser que correndo mais risco eu consiga? Sim. Mas isso é uma casualidade. Não é uma causalidade. Não é uma relação de causa e consequência. Isso é algo que pode acontecer. Opa! Vou correr mais risco e aí se eu vou lá faço uma aposta deu certo bum ganhei. Beleza. Mas poderia não ter ganhado. Entende? Então sim a tua magara a tua carteira de investimentos que vai te proporcionar estar sempre em alta lucrar nas altas e nas quedas da bolsa depende do teu perfil e depende dos teus objetivos. Tá? Até os setores de ações que você vai escolher depende do teu perfil. Setores de fundos imobiliários depende do teu perfil. Então sempre vai por isso que uma carteira de investimentos não existe uma melhor por isso que não faz sentido investir em fundos de investimento. Não faz sentido seguir recomendação seguir dica. Senão você vai chegar em algum lugar que você nem sabe onde é. Talvez seja bem mais longe de onde você quer chegar e aí você ficou anos e anos meses e meses guardando dinheiro sendo guardando mais do que precisaria deixou de curtir a vida durante um monte de tempo e chegou muito mais longe do que você queria depois se arrepende porque não curtiu essas fases aqui ou você acha que está indo na velocidade certa mas na verdade você está indo devagar demais e não vai chegar onde quer ou pelo menos não vai chegar onde quer no prazo que você quer. Então é por isso que você tem que montar uma carteira de investimentos pra você. Não faz sentido pegar uma lá do guru fulano de tal e copiar ctrl c ctrl v não faz absolutamente sentido nenhum. Por onde eu começo a investir? Começo a investir em você. Tem duas formas de investir você pode investir tempo ou pode investir dinheiro sempre sempre é isso ou investe o tempo ou investe o dinheiro então quero aprender a investir poxa meu canal no youtube tem 884 vídeos 884 vídeos você pode pegar e zerar os vídeos zerar os vídeos assistir tem playlists você pode pegar lá que você vai conseguir ter o exato passo a passo de como começar a investir ou você faz o seguinte você entra numa mentoria entra num programa de acompanhamento entra num curso e aprende um passo a passo de uma metodologia comprovada que dá resultado e que vai te levar aonde você quer por exemplo se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa sem preocupação sem acompanhar notícia sem analisar gráficos sem fazer trade day trade nada disso o método de investidores sempre alto é pra você você quer outra coisa tem um outro objetivo aí você tem que encontrar um outro método mas você precisa dedicar uma dessas duas coisas ou o tempo ou o recurso financeiro mesmo pra investir em você você saber o que tá fazendo e a partir desse momento você tem clareza do que tem que fazer você não vai ficar testando um monte de coisa brincando por aí perdendo muito mais dinheiro no meio do caminho por não saber o que fazer aí você tem que seguir uma só linha um só método assim você vai ter resultado tem que ser o método investidor sempre em alta? não se você não quer estar sempre em alta se não quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa não é esse o método vai ser outro mas tem que seguir um só tá? te recomendo fortemente pegar as playlists do meu canal no YouTube e varrer elas começar a assistir várias coisas se você ver que se identifica você decide se quer continuar assistindo todos os vídeos lá ou numa próxima turma do programa agora não tá aberto você entra e eu te dou a mão eu te ajudo a trilhar esse caminho até você tá sempre em alta tá? mas basicamente tem esse processo uma dessas coisas você tem que fazer mas uma coisa assim que de coração eu te digo pra todo mundo aqui nunca invista sem um método não faz sentido não faz sentido sair desbravando a facão ver o que é melhor e o que é pior vai ter muito animal muita cobra no meio do caminho você vai encontrar leão no meio do caminho e vai te morder e vai te machucar entendeu? não faz sentido nenhum então primeiro investe em ti tempo, dinheiro o que você preferir saiba o que vai fazer com clareza aí você vai em frente não faz sentido nenhum eu nem sei olha só eu era muito eu era muito ruim em orientação eu fui militar até 2019 eu nunca fui bom em orientação e assumo isso com tranquilidade e na orientação a gente pega a bússola orienta a carta e vai por exemplo eu tenho que chegar em um determinado ponto eu tenho vários pontos eu pego a bússola pego a carta oriento e eu vejo pra onde eu tenho que ir e saio correndo se eu faço isso muito rápido querendo ir logo quem sabe eu nem pego a direção direito e eu tenho que correr 5km só que se eu errar um pouquinho na direção daqui 5km eu tô num lugar totalmente diferente que eu estaria se eu estivesse na direção certa porque em 5km essa distância que parece poxa um grau que na verdade a gente fala em milésimos cada grau são 17 milésimos é mais sensível ainda o erro uma diferença de 10 milésimos em 5km meu Deus é uma diferença gigantesca e é um pouquinho por isso eu preciso primeiro setar na direção depois que eu setei a direção aí sim eu pego a velocidade tá não faz sentido fazer o contrário mas te dando aqui uma orientação mais prática mais direta por onde você começa a investir primeiro você precisa investir com foco no curto prazo tem que ter uma reserva mínima ali de liquidez algum dinheiro que você possa resgatar em qualquer urgência necessidade que surgir depois disso você tem que elencar os teus objetivos o que eu quero realizar da minha vida o que eu quero fazer da minha vida quando que eu quero fazer cada uma dessas coisas e aí sabendo o que você quer quando você quer você tem valores você vai orçar mais ou menos quero fazer uma viagem daqui 3 anos quero comprar uma casa daqui 10 anos quero comprar um carro da X e Tron Z daqui 7 anos você vai definindo e aí você vai investir com base nisso pra conseguir alcançar isso investir pra ter rentabilidade é a maior loucura que existe parece um contrasenso né mas se eu não investir com base em onde eu quero chegar eu sei o ponto A eu sei onde eu tô mas eu não sei o ponto B eu não sei onde eu quero chegar eu vou ser um mero andarilho mais um andarilho entre tantos andarilhos que tem aí que estão investindo pra ganhar dinheiro pra ganhar um pouquinho aqui pra ganhar um pouquinho ali e nem sabem se estão indo na velocidade certa se estão na velocidade muito rápida muito devagar e tudo isso tem consequência então eu preciso primeiro fazer um investimento de curto prazo pra eu ter tranquilidade e paz mental eu conseguir resgatar um dinheiro rapidamente caso eu precise surge uma urgência uma necessidade depois eu vejo meus objetivos o que eu quero da minha vida depois eu invisto pra alcançar a vida que eu quero ponto nada além disso e aí tem várias estratégias várias maneiras vários métodos o método é o método investidor sempre alto o único que te possibilita lucrar durante as altas e as quedas da bolsa se isso é o que você quer seja bem vindo você tá no lugar certo certo gente se você curtiu esse vídeo faz o seguinte agora primeiro lugar aqui embaixo tem algum botão de like curtir gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele porque assim as redes sociais distribuem esse vídeo pra mais pessoas tá e você também pode fazer isso se você aprender coisas novas aqui pegue e compartilha com quem você conhece quer investir na bolsa e quer lucrar nas altas e nas quedas quer ter previsibilidade de resultado não quer ficar 5, 10 anos perdendo dinheiro só porque veio uma queda logo aí a frente além disso se você tá me assistindo pelo Instagram aproveita e me segue no Instagram o Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius se você tá me assistindo pelo Youtube pelo Facebook também me segue no Instagram porque toda quarta tem essa live se você não participou da última pode participar das próximas tá bom se você estiver me assistindo pelo Youtube aqui embaixo tem um botão de inscrever esse é um botão vermelho aperta nesse botão aperta no sininho do lado que você vai começar a receber as notificações de todos os vídeos que eu publico todo santo dia beleza gente maravilha então é isso a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais